Fala seus loucos, vamos aí para mais uma viagem, um rolê. Sabe que rolê bom é rolê que tem história para contar, né? Se liga aí que está começando mais um vídeo bacana do Los Contes, cara. E o destino dessa viagem foi para Simão Pereira, cara. É uma cidade pequenininha, perto de Juiz de Fora, tem só 2.600 habitantes, cara. Só que lá fica a RR Cycle do nosso amigo Raul Zito. E fomos lá fazer uma visitinha, né? Mais uma vez, se liga aí. Chegamos aqui em Simão Pereira, RR Cycle. Está bom aqui, Mariana? Está bom aqui, ó. Está bom, né? Não, não estamos em Milwaukee, não. Estamos na oficina do Raul Zito, cara. Raul Zito é um mecânico, nota mil, uma pessoa sensacional. Olha ele aí. E ele construiu esse galpão maravilhoso, com uma réplica, inclusive, da primeiro barracão da Harley Davidson. E a gente aproveitou para encontrar ele lá e conversar, né? Que a gente gosta. Se liga. Aproveitar que eu estou com o Homero aqui, é o lançamento de um produto novo que o Homero está lançando, Fraldas de Micustos. Sabia. Para você que come um frango a passarinho, não tem coisa melhor. E hoje vai ter linguiça, novidade. Oi, olhe. Novidade na casa. Aí tinha o frango a passarinho? Tinha o frango a passarinho? Você estava lá assim o candidato. Frango a passarinho. Como é que é frango a passarinho de São Paulo, Badawia? Cara, nunca vi. A porra não tem osso. Não tem osso? Não tem osso. Paulista é outro nível. É outro nível. Sabe osso? Aí, cariça, vai lá. O frango a passarinho no Rio só tem osso, né? Ele não tem osso. E assim, nadando naquela gordura gostosa, o que eu fiz? Peguei, xuxa na gordura, né? Quarta cena, a gente voltando para o Rio. Ulisses, como eu estava no banheiro, pediu para o bom de parar e disse o que? Que fui eu. O perigo dele, ele está colocando a culpa no Ulisses. Não, eu fui no fome. Ele parou e botou a culpa em você. Olha os meus cabelos braços. Aí, ó. Você jamais mentiria. Tudo mesmo. Não, cara, não é questão de mentir. Ele acha quanto à verdade, esquece e mente. Siga Lasconde, buzina molhada. Aí, ó. Fazer uma comprinha, rever os amigos, confraternizar, né? Ficar feliz. A viagem é boa para isso, né, cara? Não é só o trecho, é a permanência e estar com gente que a gente gosta. E também ter que ver algumas coisas que a gente não gosta. Todo mundo queria ter a vida dele. Esse roda quase nada, né, cara? Como eu sempre digo, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. A RR Cycles, do Raulzito e da Soninha, é uma oficina only Harley. Só faz manutenção de Harley Davidson. E a gente se une lá, bate papo e tem que tirar onda dos brother, né? Que ano que é tua FG? Tem que mandar música ciclética com a Nath. Que legal que você tá rifando nela, né, Raulzito. Olha o cheiro, ó. Vem, 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 vem. Vem cá, vem cá. Te fuderam assim com a negra e depois tu se arrependeu, tá? Agora tu quer fazer a mesma coisa pra mim, né? Bonitão. Olha o prefeito. Olha o prefeito aqui de Simão Pereira. E esse é o prefeito de Simão Pereira. E esse é o prefeito de Simão Pereira. É uma boa pessoa, mas humilde. Aêêêêê! Coisa de prefeito é legal, né? Vamos comer um pastel agora. Agora vamos ali comer um pastel. Você lembra o Fred Mercury? Não, o Dennis Rupert, pô. Cara, ninguém assistiu esse Raider, cara. É o leão do tamanho que quer, né? Nível Canível! Mostra o jurídico aqui. Jurídico, lógico. Mostra a segurança, mostra a segurança lá. Nossa segurança. 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 Aqui ó, aquele é bravo. Esse aqui é bravo. Esse é bravo. Mais ou menos. Que porra de pijama é esse quadriculado? Porra, não pode isso. Nunca sei. Cara de chinelo falando do cara de pijama. Dá uma olhada nesse bigode. Olha, passando. Olha a loucura, velho. Olha, como é que é o inquérito lá? Como é que é o inquérito quando passa? Passa do quê? Passando as comissuras labiais, cara. Comissuras labiais nunca... Vai ser preso por vadiagem, não vai? Vadiagem, vai. Passa o limão aí. Passa o limão, passa o limão. Final do dia, curtinho pra caramba. Horadinho pra pousada, dormir. Porque amanhã cedo vamos pegar a estrada de novo. Vai ser preso. Vai ser preso. partiu BR267 com destino a três corações acabamos montando um mundizinho bacana e até a GTL do nosso brother Bertoli foi no bonde você vê que a gente não tem preconceito um trechinho bacana mas não foi tão em paz como a gente imaginou parada técnica na igrejinha posto igrejinha parada técnica vamos trazer o Xandão da segurança, proteger a gente só da prejuízo fudeu a bosta da moto dele eu sei que estou atrasando o rolê mas eu não tenho culpa a moto está dando novidade está tudo junto olha o nome do posto ali posto igrejinha caraca trouxe o lugar certo o que aconteceu? estamos parados aqui no meio da BR267 a moto do Xandão a pastilha de freio colou no disco acabou fundindo o disco vamos mostrar para vocês aqui agora ela voltou voltou Marcão mas travou a pastilha no disco perdeu o óleo esquentou perdeu o freio mas dá para chegar até acho que agora dá acho que ela voltou o freio acho que ela colou e agora descolou dá para socar a bota não precisa fazer nada tem a pastilha e tem o elevador pronto mas fundiu o disco dele está azulzinho o disco dele aqui ó azulou o disco azulou no manjo do assunto pega e esquenta com o maçarico é bem vermelhinho você vai batendo até ficar retinho assim já era agora andar nas estradas de Minas Gerais e não dar uma paradinha para comer um queijinho com linguiça é um pecado hein meu tem que parar e a gente para no Rancho do Queijo vai comer queijo Poti? vou comer um pauzão com linguiça você gosta de linguiça? eu quero ir com linguiça o Rancho do Queijo dá uma olhada queijo tudo quanto é tipo parmesão, meia pura provolone, parmesão defumado e a gente comeu aqui um lanche de linguiça com quatro queijos sensacional Rancho do Queijo tá ruim aí? é mais ou menos você vai até deixar aí no prato vou deixar uns farelinhos tem vida melhor que essa mas não presta não não aqui ó molinho de fubá? olha aí na mão do moço olha aí ó esse aqui é pro Ronaldinho que ele tá em fase de crescimento lateral né e no meio da curva tinha uma lombada tinha a lombada no meio da curva adivinha o que aconteceu? viagem boa e viagem com? oficina com carro de apoio é Harley Davidson né amor olha lá e aí vai continuar tendo Harley? vou, vai fazer o que eu gosto da Harley é mais espetacular olha aí mas não foi culpa da Harley dessa vez não pegamos um buraco ali bateu aqui o pezinho de descansar e acabou a mola mas a bichinha tá... você viu aquela hora né Fabinho? guerreira velho bateu 200 lindo, bonito mano puta maravilhoso o cara passou gritando do meu lado ah só pegar uma mola cara só meteu uma mola, não quebrou nada não, não, caiu a mola na hora que pegou a lombada é normal isso aí sabe o que que é? tem que fazer uma parada que quando você pega a Harley você tem que inverter o lado da mola porque ela fica com o lado errado então o ganchinho na hora que pega isso aí a mola pum é ejeta eu esculpava esse beleza, não deu nada que eu não fui ver o bicho só eu vi, eu tava buzinando eu falei deixa eu buzinar pra ver aí chegou o McGyver aqui o McGyver tá aqui vai resolver o problema porra mano mas também é o seguinte, é daquela acelerada olha o combustível ah na hora velho gasta tenta fazer assim viagem boa é viagem com história pra contar não tem que ter história Adri pra contar? sempre, sempre não tem graça mas e se a gente chegar lá tudo direitinho né Mariana? ah não, a gente esquece acabou o rolê acabou o rolê foi tudo bem, é legal tudo né não tem história pra contar uns perrenguinhos tem que ter mas dessa vez tá demais né então aqui ó se não escapar aqui levanta, levanta, vamos ver aí pegou aqui puxou você entendeu né Gatia você que vai segurar essa parada se ele balança não tá baixo não quando parar ela puxa aqui aí você vai ser meu pezinho Camila tá vendo a mulher é sempre o sustento do homem não senhor a mulher é sempre o sustento do homem bora já era mano bora, segue vamos seguir o trecho ae comandante ae comandante todo o perrengue acontecendo e o Bertoli só avisando a GTL dele sem BO nenhum cara só no lazer e paramos em Cambuquira pra tomar água com gás lá ferrosa mas o Kiko foi pegar outra água cara aquela que passarinha não bebe você deu um gritinho Marcão não não deu um gritinho não né água boa hein cara sai com gás é natural deixa você dar um gritinho parando em três corações de novo olha o vucu vucu quem chamou vocês aqui olha isso essa está básica essa aqui não o Zana invadiram tua casa? não falo mais nada deixa eu falar dentro da minha casa só me convidaram pra mim de novo eu fui virando naquele pedágio já chegando em Bento na hora de dar a volta lá o cara bateu? eu vi que você deu um quebrão ele bateu em mim pegou aqui ó cara aquele pedágio é todo errado esse aqui estava aqui assim ele bateu e subiu isso aqui ainda bem que protegeu velho cara eu vi o cara vindo eu achei que você tinha visto porque o cara passa lá não sei parar? ele passa direto eu vi o Fox Branco ele sempre está distraído domingo bandeira 10 bandeira 10 mas viu? você vai ter que acertar com a polícia pega a G2C aqui e vai lá resolver depois dá um pouco olha muita, muita quase um pentelesmo ele ia para Pernambuco com isso aqui e dava para voltar o problema é que aqui na estrada mineira acontece isso aqui não sei porque dá uma olhada nossa velho é aquela hora lá travou a pinça ali eu estava andando com você ali travou e... olha isso cara viu? Poti, pensa num cara que cuida da moto gente se cuida bonitinho olha Pizzaria à toa à toa e quem está à toa? o Léo está à toa agora eu entendi o Léo está arrependido de ter convidado a gente jamais é para o Ronaldinho olha aqui ó chegou a pista do comandante estamos convertendo um ex-Harleyro agora atual Beamer vai voltar para que moto, Alberto? vamos comprar Harley tanto é que a modelo não entrou eu já fiz uma proposta para ele e não aceitou eu estou vendo que ele está de olho ele está de olho de qual dela? da ultra ih, rapaz não, não sai daqui não rapaz a conversa ali é braba é isso aí seus loucos rolê bom é rolê que tem história para contar tem amigo, tem risada e acaba tudo em pizza né beleza aí, valeu galera não se esquece de se inscrever no canal e siga a Lous Conde não se esquece de se inscrever nunca se esqueça de se inscrever no canal não se esquece de se inscrever no canal